Oi, Sassá. Eu achei que eu devia vir aqui hoje pra conhecer a sua casa. Sua mulher, seu mundo. E amanhã, a partir de amanhã, nós começamos as aulas. Tá, tá bem. A sua casa é muito boa. É ampla, bonita. E a sua mulher também é muito bonita. É. Eu imaginava a senhora tão diferente. Sabe como é que é, né? Sei. Eu acho que a nossa convivência vai ser muito boa. Eu pensei que a senhora fosse feia. Não sei por quê. Porque eu sou feio. Não. Não, Sassá, você não é feio, não. Você é muito bonita. E a Marlene também, é muito linda. Muito obrigada. Bem, eu vou fazer umas coisinhas lá dentro. Fiquem à vontade, tá? Com licença. Senta. Obrigada. E eu vou preparar um cafezinho pra senhora... Não, não precisa não, Sassá. Eu tô me esperando pra almoçar. Eu tô muito contente. Eu tô muito contente. Assim, no domingo... Eu não vou na igreja desde o meu casamento, mas eu vou lá na igreja hoje. Eu vou agradecer a Deus. Eu vou assim... Agradecer a Ele, fazer como a minha mãe fazia. A minha mãe, santa mãe, que ela já morreu, que Deus a tenha na sua santa glória. Ela erguia assim as mãos pro céu. Erguia assim e juntava. E dizia... Vem, meu Deus. Obrigado por ter enchido a minha alma de tanta felicidade. De alegria e de bem-mai, de bem-mai, de bem-mai, de bem-mai. Bem-maventurança. Bem-maventurança. E depois ela ia fazer assim e puxava assim. Como se puxasse o mundo assim. Pra perto do peitinho dela assim. Ficava assim. Deus vai estar sempre aqui conosco, Sassá. E com você. Amém. Amém, nós dois. Amém. 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 Jornal. Sucio. Me acompanhe. Polícia Federal. Amém. É, amigo, devia vir algum engano. Engano. É uma bobagem isso. Uma bobagem. Uma bobagem. Coisa à toa? Pasta de coca. Pasta de cocaína.